Bom dia, pessoal! Vamos pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar uma situação chata que tá acontecendo aqui no orquidário. Estão arrancando, olha, gente, tem uma praguinha arrancando o labelo da floração do meu denfal. Tem um outro ali que eu vou mostrar pra vocês que também já tá sendo atacado. Tem marcas aqui, ó, nas pétalas. Isso daqui, gente, é típico de trips, tá? É uma praguinha minúscula, mas faz um estrago na floração das nossas plantas. Isso quando não acontece de afloração nem abrir, tá, gente? Gente, ó, mais um labelo aqui embaixo, ó, arrancado. É triste, né? Mas quem cultiva sabe que essas provações estão aí e a gente tem que passar por elas. Quando a gente tem uma ou duas orquídeas, a gente quase não tem problema. Mas quando você começa a aumentar a sua coleção, vem, tá, pessoal? Isso é uma coisa normal, os problemas começam a aparecer. E aqui eu vou ter que passar alguma coisa pra acabar com a trips que tá começando a atacar aqui as minhas florações. Essa daqui, ó, é uma que tá com bastante botões ainda pra abrir. Já tem um botão aqui, ó, com a parte do labelo arrancado. Aqui esse botãozinho de cima também já tá com defeito. Essa daqui tá com três haste floral. Então, o que que eu vou fazer aqui? O que eu tenho aqui em casa pra aplicar, eu vou aplicar no final do dia em todas essas hastes, tá? Que é o SBP, a base de água, e seja o que Deus quiser. Vou aplicar em tudo. Vou aplicar aqui, ó, pra ver se mata esses trips que estão aqui rondando as hastes florais. Se espanta. Na verdade, eu tinha que passar algum produto mais forte pra poder tá acabando com essa praga. Mas eu vou aplicar o SBP e vamos ver como que vai abrir as florações. Aqui também tem haste, eu vou aplicar em tudo, tá, gente? Já tem vídeo aqui no canal que eu mostro pra vocês como que eu faço a aplicação. Tem que dar uma distância, não posso aplicar em cima da haste. Olha essa floração, essa daqui tá perfeita, tá? Então, é o início de ataque, tá? Não é uma coisa que tá infestada no meu orquidário. Então, eu tenho que cuidar enquanto tá no começo. Vou finalizar por aqui, com essa floração. E eu gravei pra mostrar pra vocês que os problemas acontecem. A gente não pode desanimar e bola pra frente. E aí